Aqui ó, o restaurante do seu Geraldo, homem educado, emprestou carregador, comidinha, cafezinho da manhã muito bom, comidinha caseira, um dos irmãos passar aqui ó, para aqui ó, Geraldo é gente boa, em Bedina, glória a Deus. A Irmandade entrando, saindo de Minas, e entrando no estado da Bahia, glória a Deus. Cheguei na vitória da conquista, Bahia. Deu uma paradinha aqui, para descansar um pouco, ganhei umas frutinhas, né, pelo posto aqui ó, já saí de vitória da conquista, o posto de gasolina, a motinha, só alegria, hein, essa aqui é guerreira, hein, mas se aguenta, meu Deus do céu, hein, é Deus. Estou igual o baiano, gosto de sombra, né, sombra é bom demais, ah, que gostoso, hein, meu Deus do céu, só agradecer a Deus. Cheguei agora de pouco, despedindo esse hotel aqui ó, aqui é milagre, cidade milagre, mas é uma Bahia, me cansei, porque hoje eu andei bastante, hein, gastou de quilometragem, ó.